Tá melhor do que qualquer coisa, sério Galera, eu estava aqui E a gente... Aconteceu um caso Aqui no... Nos tesilas Não sei se vocês estão sabendo lá da Creative Squad Mas tem um invasor lá Digamos que tem alguém que ama copiar a Creative Squad E decidiu vir aqui invadindo Nós também E ele é a mesma skin do outro Só que eu encontrei alguém Muito pior Muito pior Muito pior Caraca, eu tô rindo Engraça, né? Coloque nos comentários O que a gente faz desse ser Ele é muito, muito perigoso Eu não sei se ele é perigoso Porque eu... Morreu Então, galera Eu preciso que vocês me falem nos comentários O que a gente faz Porque são dois invasores agora Aqui no... No Ceziva É, a gente tá começando a ficar nervoso Agri Eu não me... A gente tá perdendo a cabela aqui, velho A gente pode até estar achando que isso aqui é tudo bem bolado É tudo planejado Mas não é planejado, velho Ele apareceu do nada Do nada aqui, galera Realmente Do nada Do nada Realmente E vamos para o início de tudo Tira a chuva Tira a chuva Vamos sair daqui Vamos mostrar pra galera Onde tudo começou Como que tudo começou Vem, vem, vem Vem, Agri Tudo começou com um relógio esquisito O que é seu relógio? Eu acho que a gente tá tendo uma invasão no mapa Primeiro foi esse bicho todo preto Depois desse... Sei lá o que E agora tem um cavalo esqueleto ali, Agri Agri, o que que tá acontecendo no mapa? É você Galera, eu juro Isso apareceu do nada Esse cavalo Apareceu do nada Sério Eu tô com medo de chegar ali perto Eu não sei se você sabe Mas quando tá acontecendo uma tempestade Deixa eu de spawnar esse cavalo aqui E não tá numa tempestade Você lembra daquela parte em que tava chovendo? E tava trovejando? Ô mano E você sabe que quando a gente chega perto dele E apareceu Quando a gente chega perto dele Spawna um monte dele E se a gente chegar perto dele Sai a entidade 1 E esse bicho aí Eu ainda avisei, Agri Você parece que é burro Vamos matar ele Vamos matar os cavalos A gente botou esse cavalo de estimação Realmente Oi, me dá o capaço de ferro aí Galera, olha Pra começar Eu e o Gustavo estamos conversando Porque ele tá construindo a máfia Ali atrás Tava de noite, obviamente A gente tava conversando lá Até que eu vejo O preto saindo da casa do nome expulso E correndo aqui pra floresta Eu entrei em muito desespero nesse momento Porque tipo Do nada Sai alguém da casa dele Todo preto e corre pra uma floresta Para, você vai matar os cavalos Cavalo morto A gente tava inventando De querer pegar ele Pra ganhar dinheiro E aí que tudo começou Nós estávamos procurando ele Porque ele entrou dentro de uma caverna Certo? E nesse momento Nessa hora Eu lembrei do Antigo esconderijo dele Vem cá, Águia Pra gente mostrar pra galera Vem cá, Águia Vem cá Pra gente mostrar pra turma Domei Caraca, eu domei Cadê tu, Águia? Aqui, meu cavalo Que não para Vem cá, Águia Vamos mostrar Ai, a gente tava descendo aqui, galera Porque ele tinha enfiado Porque ele tinha enfiado O que é? Então, o que é? Então, o que é? Então, o que é? Então, o que é? Pronto, pronto Pronto, pronto Pode Eu vou pegar a bendita tocha Aí, galera A gente tava aqui E tinha essa placa Essa placa não tava aqui É a saga Só pra deixar bem claro Noa tem que morrer Tem que ser morto No caso, né? Essa placa apareceu aqui Do nada E depois Eu mostrei pro Águia Na onde que tá Sim, galera Eu sei na onde que tá A CIA Isso é meio esquisito Mas Olha aqui a CIA Galera A CIA tá aqui E quando a gente chega aqui perto Os mob eles bugam Olha isso Bom Continuando Aí Eu tava aqui Investigando os negócios E eu vi o bicho Olhando a gente Dali de cima Eu entrei em desespero Obviamente E o Águia também E ele caiu Dentro desse buraco aqui Galera E aí Eu tô de meio Ó Lembrando que não tinha isso aqui Tá, galera? Não tinha Olha isso, galera A gente não fez isso Eu juro Eu juro Que a gente não fez isso Galera A gente tava cavando aqui, mano E aí Foi aqui onde tudo começou Com o tal do Chibi X Sim, esse é o nome dele Chibi X O novo Invasor daqui Do 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 Então Por favor Coloquem nos comentários O que a gente pode fazer A respeito disso Eu tô Morrendo de medo De ficar aqui dentro E esse bicho aparecer Então vou meter o pé daqui Galera Eu não tô muito afim De ficar aqui não Não que eu seja medroso Não que eu seja medroso Muito pelo contrário Isso aqui é perigoso Eu vou embora daqui Não Isso aqui Isso aqui Medroso O que ladder E É Medroso Abaðu El Tami Sou Lái Fala Aí É É É Θú Him Æ Þ bart É vari fala para mig Que não tá de noite Ai, Agri Agri do céu Meu Deus, mano Você quer me ajudar Do coração, velho Eu tô tentando se colocar tocha Exatamente no bloco que eu piso Ai 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 Meu coração não aguenta isso não, Agri Ai, não Eu vou sair daqui Eu vou embora desse lugar Eu vou embora daqui Tchau, tchau Eu vou embora A nuvem Querido meu Eu não sabia que tinha pouco medo Esse TVX, galera E esse bicho novo aí Então com o objetivo de destruir Esse mapa, né Eu não morro ainda Eu tô morrendo de medo Eu tô tentando me acalmar aqui, Agri Você merece um stop Eu tô morrendo Eu tô com a visão aqui Eu tô com a visão Eu tô com a visão Meu Deus Você que tá com cagada aí Eu tô com a cueca Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Não era pra ser um vídeo muito longo Era só que um vídeo me falando sobre O que que tá acontecendo aqui pelo mapa, né Então Se durante esse momento que a gente tava andando dentro da caverna aqui fora Vocês viram alguém observando a gente Sei lá Viram o bicho correndo em alguma parte do meu vídeo Vocês Por favor Por amor de Deus Coloca nos comentários o take E fala pra mim Na onde que eles apareceram Coloca um minuto lá Marca um minuto E fala na onde que ele apareceu Em que parte, ok? Eu preciso muito disso Bom Agora eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E fui